A parte mais importante do esperado e tardio discurso do presidente não estava propriamente nele, estava na sua complementação, naquela rápida fala depois do ministro Ciro Nogueira, que anunciou o início do processo de transição para o novo governo. Estará tratando com o vice-eleito Geraldo Alton, escolhido pelo presidente Lula, para coordenar a sua equipe de transição. Tudo vai ficando mais claro e já era tempo. Bolsonaro, no seu discurso de dois minutos, ao atacar ações contra o direito de ir e vir, desautorizou os bloqueios nas estradas e, ao agradecer os 58 milhões de votos, reconheceu os resultados das eleições. A visita depois ao Supremo Tribunal, onde disse acabou, se compôs bem com tudo isso. Não foi um discurso que primou pela clareza ou que tenha exposto os sentimentos do presidente, mas deu para pôr mais claramente as coisas no seu caminho correto. Agora, enquanto vão começando os trabalhos de transição, as atenções se voltam para a formação do governo Lula e seu programa, que ainda desperta muitas dúvidas, principalmente na área econômica. Tchau. 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 Tchau.